É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o GRCS, sucesso da mulher Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o filho do xereca Todo, 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 todo Na picada do pai Todo, 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 todo na picada do pai Esse é o GRCS, sucesso da mulher Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Na onda, onda, onda do uísque, olha só o que ela faz Na onda da bala, olha só o que ela faz Vai jogar pra trás Vai jogar pra trás Meio quilo de xereca Todo, 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 todo Obrigado.